Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o STARS, passando aqui pra dar um recado pra vocês aí meus inscritos Que eu tô mudando o nome do canal agora pra STARS BRFPS, tá? Porque eu tava tendo alguns problemas com STARS Black, tá? Pelo fato de já ter alguns canais criados depois E não tava... não tá dando muitas inscrições, né? Então, eu acho que é pelo fato de tá em inglês também, né? E tudo mais, o pessoal... o pessoal olha e eu acho que não... não segue, né? Eu não sei, eu acho que é pelo nome, não sei Mas eu decidi mudar o nome do canal também, mas pelo fato de tá sendo criado vários canais Com o nome STARS, né? STARS Black e tudo mais Então eu decidi mudar aí o nome do canal, galera Pessoal pra todo mundo aqui que virou meio inscrito que não se desinscreva do canal, tá bom? Que só eu Não se assustem aí, tá? Quando vocês virem aqui o novo nome do canal, tá bom? Logo, logo eu vou tá mudando aqui também aqui Eu vou tentar fazer hoje A mudança aqui dos logos e tudo mais, tá? Os links Eu acho que o YouTube vai demorar um pouquinho mais pra fazer a mudança aí em todos os vídeos e tudo mais, nas lives Mas e... mas é isso, eu tô fazendo a mudança E agradeço todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí, tá bom? Deus abençoe todo mundo que tá me ajudando aí com as inscrições, tá? Assistindo a minha live Tamo junto, galera Deus abençoe a todo mundo, hein?